Não queria usá-la se não fosse necessário. Rodor! Fica longe, meu brother. Expansão de domínio! Muito bem. Por onde eu começo? O nível do Yuji subiu pra caramba. Hã? Não é o Sensei Gojo? Ah, tá. Foi o todo. Claro que ele combinaria muito com o Yuji. Ou seja, a minha prioridade deve ser... Ô, Pocatelha! Temos muitas perguntas pra esse cidadão. Então não deixe ele morrer. O cara perto da Utaim desapareceu. Ele deve ter encontrado um jeito de fugir. Acho que vou pegar pesado. Amplificação de feitiço. Azul. Reversão de feitiço. Vermelho. Vou recuar. Não sou arrogante a ponto de enfrentar o Satoru Gojo. Vai se ferrar! Espera aí, brother. Por que tá me parando? Não dê nem mais um passo. Ou vai ser atingido também. Facilha o Rojo. Fora dos padrões, como sempre. Agora não dá pra saber se a maldição foi exorcizada ou não. Eba! Tudo resolvidinho. Pensando bem, acho que ainda não. Será que Hanami está a salvo? Nossa missão foi concluída. Eba! Eba! Eba!